Mãos unidas, pelo Espírito Emmanuel, piscografado por Chico Xavier. Leitura 19. Eles, os outros. Eles chegam de todas as direções na moldura dos acontecimentos. São eles, os outros, nossos irmãos de caminho, que se transformam em caminho para o mais alto. É por eles que a bondade do Senhor nos encontra, habilitando-nos para isso. No mundo, repontam no lar por parentes e associados no vínculo doméstico, que se nos fazem professores de burilamento espiritual. São amigos e nos ajudam a executar os encargos de que a vida nos encarrega. Ou são adversários e nos radiografam os recessos da alma, fixando-nos os mínimos defeitos a fim de que venhamos a corrigi-los. Aparecem na posição de necessitados, testando-nos o amor e o desprendimento da posse. Ou benfeitores que nos estendam o coração e os braços em forma de auxílio, afirmando-nos, sem palavras, que jamais nos achamos esquecidos de Deus. É através deles, os outros, que efetivamente somos nós em nós. Os que brilham na vanguarda estão aptos a instruir-nos e os que se nos situam à retaguarda são aqueles que nos avaliam as possibilidades de auxiliar. Os mais felizes são aqueles que já trabalham, de algum modo, em favor de muitos ou a benefício de alguém e, por esse motivo, são os que constroem. Os menos felizes são aqueles que ainda não conseguem aceitar o valor do trabalho e a felicidade de servir e, por isso, são aqueles que esperam. Todos, porém, somos filhos da sabedoria divina, necessitados uns dos outros. Observemos a nossa conduta diante do próximo, porque, em verdade, os outros nos medem a altura espiritual no dia a dia, trazendo-nos, segundo as nossas próprias necessidades, o ensinamento da justiça e o socorro da bondade que se derramam das leis da vida. E a vida é sempre uma escola para todos, mas urge considerar que são os outros que nos traçam a rota ao progresso e ao merecimento de cada um no currículo das lições. Legenda Adriana Zanotto